Quando olhar pra trás, procura me dar o que eu Chega a hora de começar Perca da coisa em seu lugar Vem cá viver sem recordar jamais E se a saudade me deixa falhar Deixar o tempo dentro de a te apagar Te ligar de madrugada sem saber o que dizer Espera confisar nós e você tem que ir atender É ao menos pra dizer Que não vai ficar me entender Que eu não fui nada pra você Quando eu queria te deixar em paz Eu já não sei mais Não queria ir acender você Hoje eu queria desistir Mas tanto mais eu tenho Mas eu lembro Não sei viver sem ter você Não sei viver É difícil de aceitar É difícil de aceitar É promescar no céu Levantar e caminhar Perceber que quem te ama Já não se importa com você E acordar sozinho Se a saudade me dá de madrugada sem saber o que dizer Espera confisar nós Quero ver vocês todos É ao menos pra dizer É ao menos pra dizer Que não vai voltar Não vai ficar me entender Se eu não fui nada pra você Eu deveria te deixar em paz E eu já não sei mais Não sei viver sem ter você Hoje eu queria te esquecer Mas quanto mais eu tenho Mas eu ir no mundo Não sei viver sem ter você Não sei viver sem ter você Não sei viver sem ter você Preciso aprender Eu vou te dar o outro Eu vou te dar o outro Eu vou te dar o outro